Muito bem, gente, no nosso programa, nas garras com o Danduska, nós temos um quadro sensacional que eu adoro pessoalmente. Ai, quando falaram que até esse quadro eu fiquei assim, ai, nas nuvens. E logo quem, que tá aqui do meu lado? Ele, o meu ex-esquema, alto, moreno, sensual, de volta para a alegria de milhares de fãs em todo o Brasil. Ele que realmente teve um relacionamento comigo muito profundo durante anos, anos e anos. Ai, sabe o que eu disse besteira? É Tony Nunes. Ai, Tony. Oi, Danduska, tudo bom? Tudo bem. Deu um selo. Olha aí, viu? Escovou o dente, não. É, não escovei não, sabe você? As carreiras não escoveu o dente, não. Agora, Tony, sabe, eu vou assim, fazer algumas perguntas meio íntimas para você. Esse aqui é o quadro, é, 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 na bucha com gabicha, comigo Danduska, tá certo? E você tá pronto para responder, amor? Então, e por que você para de me cutucar? Toda hora falando e cutucando, pode parar de me cutucar, né? Não, porque eu escolhi você a dedo. Agora, Tony, olha bem para mim, para os meus olhos. Isso. Tá pronto para responder todas as perguntas que eu fizer? Pode arrochar. Muito bem, então vamos lá. Olha eu aqui, sou eu mesmo, Tony Lunes. Olha, tem uma novidade para você, estou estreando aqui na TV Diário. Me diga uma coisa, Danduska, me fala, está feliz com a volta à TV Diário? Muito, 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 feliz demais, estreou hoje à tarde, foi maravilhosa a estreia. Olha, menino aluvido, não era para ter saído nunca, hein? Não pega a corda do Márcio Rambo não, tá certo? Tá certo. Promete? Prometo, faz assim, Márcio Rambo, cabelinho dele assim. Tony leva o microfone, leva os olhos, é uma bucha, viu? Na bucha. Na bucha com gabicha. Você vai tirar o ceroto, né? Não vai dar a orelha. Exatamente, lá vai as viria também. Olha para os meus olhos e responda, Tony, quanto tempo de carreira? Vinte e cinco já. Menino está cansado, estou de correr, né? Estou de correr. Impressionante. Agora, Tony, pergunta mais diretas. Você está preparado mesmo? Pode arrochar, vem. Na bucha com gabicha. Tony, Tony, você já foi cantor, verdade? Verdade, eu continuo cantando. Eu sou cantor. Aquela música, pensa uma música horrorosa, Coração de Vidro. Coração de Vidro. Ah, conta para assim, canta, Tony, canta para lá. Ô, Coração de Vidro, Coração Atrevido, que não se intrigou. Joguei todas as cartas nesse amor. Eu escutei aquele Céu LP, no tempo da LP ainda. No tempo da LP. Tanto gravou, foi dentro de uma cacimba, foi aquele sucesso? Foi dentro de uma cacimba lá, gravei. Interessante, não, a música que eu fui agora fazer um levantamento apanhado para gravar. Os meus, eu gravei, são oito LPs e mais dois CDs, fui fazer um levantamento para fazer os grandes sucessos do Tony Nunes, vinte anos de forró. Sério? Tu tem coragem mesmo? Não tem uma música que preste, eu tenho que arrocar dos outros. Ai, 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 ai. Tony. Oi. Outra pergunta. Olha para os meus olhos. Tô olhando, mano. Ainda vai querer ser político? Derrme e leve. Tô fora. Só quem votou em você foi eu, o Boquinha e o Márcio. O Márcio Ramos, só vocês três mesmo. Somente, só tu, o Boquinha e o Márcio Ramos, os outros só queixo. Ai, tu vai ganhar, vai ganhar. Bota a bucha na boca, Tony, a bucha na boca. Quase a lisa aqui, quase a lisa. A bucha com o Dandu, muito bem. Agora, Tony, me fala uma coisa. Você ainda vai se meter a ser empresário de banda, de forró? A banda ainda vive no, quem vive no meio de festa como eu, tem que continuar do mesmo jeito, aí não tem como parar, porque tá no sangue também, né, Dandu? Isso que eu quero convidar pra você ir nos eventos que a gente tem por aí e levar você. Ah, muito bem. Quero ser dançarina da sua banda. Na hora. Ela manda o quê? Mela o quê? Ela forró do Mela. Mela o Pinto, é não? Mela Pinto. Ah, Mela a Vala. Mela a Vala. Ah, Tony, Tony Nunes. Agora, Tony, me fala uma coisa. Você tem, quais são os seus projetos em futuro, casar de novo, ter filhos, o que é que é? Eu já sou casado, já, há 20 anos. De repente, eu não sei, mas se você quisesse aceitar ser minha amante, eu iria adorar. A gente tinha que ser um negócio bem discreto, tá legal? Tá certo. Coisa linda, tá bom? Deixa eu limpar os teus olhos aqui, tão lindos. Não sei, ele na ponta da venta, venta de bruxa. Agora, Tony, agora pergunta, agora é pai e bola. Eu pergunto e você responde, tá certo? Vai. Muito bem. Quem você levaria para a lei deserta? Você. Quem você deixaria? Você. Quem você, Jagle, fazia, Jag, eu não engancho a palavra. Jag, eu não engancho a palavra. Jag, eu não engancho a palavra. Ou seja, você tombava. Como? Tombava pessoas que você não gosta do meio artístico. Tombava? Ah, para deixar por lá mesmo. É. Márcio Rambo. De Rufino. Para quem não sabe, Márcio Rambo é assessor do Tony Nunes, sabe? Se fosse balde, era amor dele, caso dele. Mas não é não. Márcio é muito é macho. Ah, Tony, obrigado pela sua entrevista. Como sempre, muito simpático, muito sensual. E, na verdade, olha para a câmera. Vou olhar para essa câmera aqui. Olha para a câmera. Aqui, pronto. Gente. Oi. Eu tinha coragem. Esse foi o Na Bucha com Gabixa, com o Tony Nunes. Tchau. Mostra aqui na pontinha do meu dedo, na dos que vai. Ai, Felipe. Era devagar, doida. Voltamos. Tchau, gente. Obrigado, Tony. Tchau. Ai, gente. Esqueci de avisar. Olha, todo sábado você tem um encontro comigo. Às sete e meia da noite ou dezenove e trinta, como queira. É a mesma coisa. É comigo, Dandusca de Tsunami, no programa Nas Garras com Dandusca. Aqui, na TV Diário. Espalha, fala para todo mundo. Não esqueça, hein? Todo sábado, às dezenove e trinta, Nas Garras com Dandusca. Comigo, Dandusca de Tsunami. Linda, maravilhosa e rica.